Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer uma colheita de alho poró. É uma entrega que eu vou fazer. Então já colhi ali dois, ó. E vou colher aqui mais três, quatro, mais quatro, que é seis. Então bora lá, vou mostrar pra vocês como que eu escolho. Deixa eu colocar esse celular aqui. Olha aí. Olha a cara do curioso. Você é curioso? Um, dois, três. Vou pegar esse aqui, pessoal. Já tá caidinho, né? Vou pegar esse, mas tá tão pequeno. Não. Esse aqui, ó. Olha aí. Ó. Viu? Que lindo? Olha aí. Três. Esse aqui. Olha esse, que bonito. Ai, que lindo. Olha aí. Ixi, veio dois. Veio dois. Não faz mal. Esse eu planto de novo. Se der. Vem aqui, pessoal, comigo. Aqui, ó. Ai, tá pequeno esse. Dá, não? Pensei que desse. Dá, não? Aqui, ó. Vamos tirar esse. Olha que bonito. Ah, esse quebrou. Quebrou. Mas não faz mal, não. Vai assim mesmo. Ficou a raiz. No mínimo, a terra já tá muito dura. Falta um. Falta um. Vamos pegar esse aqui. É, vamos pegar esse aqui. Vai esse aqui, ó. Olha aí. É, que é a raiz dele, ó. Como que é a raiz dele. Que ele tem potencial pra crescer mais, pessoal. Aí, o que acontece? Eu vou tirar pra vender ele. Então, vai assim mesmo. Mas é gostoso do mesmo tanto ou até mais. Tá bom? Então, aí, ó. Três. Seis um pouquinho a mais. Não, não. Tá bom? Essa é a colheita. Essa é uma das entregas. Isso aí, pessoal. Não é pra usar só essa parte aqui de cima. Não vão usar... Ai, um minutinho que eu deixei. Stanley comeu. A melhor muda que tinha. Tá, separando aqui pra cliente. Ó. Ó. Tchau. 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 Obrigado.